Quem conhece meu trabalho, lembra essa? Prepara a voz e o coração, vamos sofrer junto! Se a senhora me diga, eu consigo te fazer Coração prova de você, que você amadora É um bonito pra gente seguir Você me deseja, que sabe a memória E mesmo quando eu me perco lembrando Que a gente se amando, que a gente cresce Mas que agora, quando eu tenho tempo Eu sou e vejo o seu medo Pensar, eu penso Por que será O que você tá fazendo agora E com quem você está E com quem você está Sabe o quê? Ainda me lembro que você Desculta, se você se lembrar Porque eu não existo Ainda me importa Quando você mesmo Você se amando Por que será o que será O que será O que é O que é O que é O que é Ainda me lembro que você E nunca pede o povo Talvez você não fale Agora que acabou tudo virou Ação da vida Sinceramente eu não sei ouvir Mas eu não sei falar de você E fazendo agora Tudo o que a gente sentiu E você quis ir Ação da memória E de vez em quando Eu fico lembrando Mas e agora acabou E o que passou e fez Você querer dançar Eu penso O que será Que você está fazendo agora Com o que você está Eu quero saber Ainda me lembro de você Mesmo sem você se lembrar E eu resisto Ainda me lembro de você Mesmo sem você se importar Eu me lembro de você E o meu coração Você nunca vai deixar E a mão Por que Calma e escada às vezes Eu me lembro de você Mas o amor Eu me lembro de você Eu me lembro de você E nunca pede o povo Por que Você foi uma mãe Eu me lembro de você Eu me lembro de você Eu me lembro de você Você me fala Tudo o mundo Agora acabou Tudo o passeio effective E você Não pode Eu me lembro de você Eu me lembro de você Vamos recordar, senhor Essa foi sucesso Sucesso que é sucesso Continua a sucesso Mais uma proporção, meu Ajoeiro não dá com Coqueiro não dá em mão Eu sei você, irmão Faqueiro se calava Não dá com a mão de chão Eu sei você, irmão Vai, você vai A gente vai, eu vou virar A gente vai, eu vou virar A gente vai, eu vou virar A galera sabe que ela vive Por seus pausões Se a frase, vamos ter Já que tá cara Vai embora, sim Começou a paquejar E a galera acompanhada E eu aqui chego com o cego Fazendo uma drogada E a galera acompanhada Sou benção De tiver Eu a peijadei Cad agenda de Pôas portas negrada Conhecer uma O cajueiro cura a flor de boquete, não dá em pão Valeu, sem ação da missão Aqueles que não é barulho, não é manjão E eu sei que vocês não tem Saiba do mar, o sol da grama de vocês E eu sei que vocês não tem Seus notícias na quarta festa dos prédios E eu sei que vocês não tem Começando a navegar, eu sei que vocês não tem Fazendo a drogada, eu não tinha nada Só pensando em te ver E eu sei que vocês não tem Mas toda mulher, até eu procurei o nosso amor E quem mora na seta, eu não acho que vai ter o zero Mas a morena, o que que faz? Seu não, o cajueiro não tá topio Mas eu sei que vocês não tem Mas eu sei que vocês não tem E o cajueiro não tá topio Mas eu sei que vocês não tem Mas eu sei que vocês não tem Mas eu sei que vocês não tem E o cajueiro não tá topio Mas eu sei que vocês não tem Antes que eu brilho, você falou que minha mãe não tá sendo Não cadê o brilho, você que não me deu Gostei com promessas que valem da minha mente Quem sabe o cara tem o seu cara Você não tem coração, meu amor, meu amor Você não tem coração, tem razão que vai chegar E você não tem coração, meu Deus, meu Deus, meu Deus Você não tem coração, meu Deus, meu Deus, meu Deus É o sósia do fascismo agora Você não tem coração, meu Deus, meu Deus, meu Deus Você não tem coração, meu Deus, meu Deus, meu Deus Você não tem coração, meu Deus Você não tem coração, meu Deus, meu Deus Você não tem coração, 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 meu Deus